Parará, bom dia, estamos de volta, bom dia pra você amigo internauta, voltamos, graças a Deus, que era o futebol do mundo Leon e Santia Thierry, Santia Thierry 2x1 Continho de novo, olha o Continho, Mário, tá aí Patrícia, vai Patrícia, acelera o pé e vai pro ataque, joga no Dinamite, Dinamite, joga no Cerezo, Cerezo devolveu no Dinamite, Dinamite joga no Nilton Santos, a enciclopédia Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Dinamite, Camelo, estamos de volta, graças a Deus, Camelo Olha o Nilton Santos, Camelo, passe, Nilton Santos vai, Nilton Santos joga no Dinamite, Dinamite joga no Patrícia Estamos trabalhando, graças a Deus, vamos trabalhar, trazer alegria pro povo brasileiro, quem sabe faz ao vivo Reis da bola, Dinamite mandou pra fora Reis do futebol Colégio Marista São José Torneio São Marcelino Champagnat 2017, Campeonato Francês, primeiro jogo do dia Última rodada, antes da semifinal, semifinal vai ser dia 26 Acompanha só ele, você que vai levar pra cá Vamos ver o que vai acontecer Brito Júlio Peralta Peralta Santichini vence por 2x0 O Leão tenta fazer o primeiro Mesquita não chega Dinamite Vamos lá Dinamite Dinamite não, Emílio Surito Desculpa a nossa vale Vamos ver o que vai acontecer Ô Daniel Abre Daniel, abre Daniel Vamos ver o que vai acontecer Eu vou ver o que vai acontecer Continua o jogo meus amigos Melhor futebol do mundo Tira a vinte Pegou a mão Coutinho tá reclamando Tá revoltado Coutinho Tá reclamando Tá revoltado Mesmo assim o time dele tá vencendo Vamos lá Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Contra-ataque Olha o perigo Olha o ataque Mário Daniel vai Chegou Patrício E perde Perde pro Álvaro Ganhou a primeira Perdeu na segunda Aí o Cereza toma no Álvaro E erra também Álvaro de novo Coutinho Coutinho vai pela esquerda Álvaro Mandou por cima Tira de meta Exagerou no chute A bola sumiu A tira de meta Avisando que hoje é domingo O sol abriu O sol tá abrindo Aqui vai Brito Júlio Emílio Suri tá na marcação Brito Júlio cruza Mano o Robertão cortou O Robertão só jogando Vitória do Santos Tinha ele por 2x0 Cereza cruzou Ninguém chegou Vamos lá gente Deixa eu só Dar um panorama do jogo O Mário foi o diferencial né Coutinho não chega Coutinho não chega e reclama 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 Não chega e reclama Vamos lá Emílio Suri tá O Mário tá sendo o bom diferencial do jogo Com o cara que Olha o Dinamite Olha o Dinamite Ele vai Ele mandou Chutou em cima do Robertão Escanteio Brito Júlio Brito Júlio Serginho a bola é sua Brito Júlio mandou longe Isolou a bola o Brito Júlio Que coisa Que coisa Que coisa Brito Júlio Mandou pra fora Tira o Juliet Desculpa 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 Vamos lá Matriz Tá tudo bem Tá tudo bem Não aconteceu nada greve Graças a Deus A gente bateu a bola na câmera Graças a Deus Não bateu Lateral vai Quem vai é Emílio Surita Emílio Surita vai cobrar Ó Emílio Surita aí O apresentador da Rede Moderante São Paulo Emílio Surita Daniel Mais Contra o Brito Júlio Esquanteio Córder Emílio Surita Cruza O goleiro do Guiou Defendeu Vai Vai O Daniel Mais Patrício Cerezo Categoria de Cerezo Não funcionou Patrício Patrício Tem falta em cima do Patrício Tem falta O árbitro João Batista de Arruda Marcou a falta do Patrício Do Daniel Mais Em cima do Patrício Vida que segue Vida que segue Como diz o Chico Pinheiro Vamos lá 2x0 Santos Etienne O Lyon Vai correndo atrás de prejuízo Newton Santos Cruzou Segura Não Richard Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café rápido Break Vamos pro break rápido Só levantar aqui Aí Aí vai Vamos lá Vamos tomar um café rápido Assim que a bola sair Meu Deus A bola tá batendo Tá voltando Para essa bola aí Tá aí Tá aí Newton Santos Na esquerda Agora sim Agora sim Vamos pro break Depois dessa Vamos pro break Voltar Vamos lá Tchau